Por falar em Joyce, por falar em Joyce, vamos falar da Janaína Pascoal, que veio com o Twitter aí, defendendo o mito, em 2019 de junho de 2023 tem gente defendendo o mito ainda, cara, tá aí a Janaína Pascoal, se não forem meras conjeturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno. Ele, inclusive, deixou o cargo antes de seu mandato terminar. Pra fugir, né, Janaína? Não digo isso como forma de defesa, mas como conclusão lógica do material recentemente exposto. Muitos foram os diálogos em que interlocutores imploravam pra Bolsonaro dar um golpe e ele não deu, nem tentou. Tá aí, Janaína Pascoal, comentarista da CNN, trazendo o seu lado da história. E por que não? Tá aí. É, olha só, não, cara, ajudou a salvar a democracia. Bolsonaro é o pilar mais importante dessa democracia brasileira, não é mesmo? Segundo a Janaína Pascoal, é isso aí. Bolsonaro salvador da democracia e resistiu à pressão. Aí teve um texto do Celso Rocha Barros, né, sobre o golpe surpresa, porque aparentemente o Bolsonaro era o único que não sabia. Então, o que que o Celso fala? Fala que estava tudo sendo articulado pelo Maucid, pelo Jean Lavande e que em algum momento, eles iam fazer uma festa para o Bolsonaro, e aí quando acendessem as luzes, todo mundo ia gritar, surpresa, olha o golpe pro Jair. Êêêê, Jair, tá aqui um golpe pra você, Jair. Presentinho nosso, presentinho específico, bonitinho, perigoso para o senhor. Só o Bolsonaro não sabia, né? Na verdade, tem mais um trecho de conversa extraída do celular do Mauro Cid, que mostra que o Bolsonaro sabia sim, ele só não estava empolgado pra dar, porque o alto comando do exército estava com medo de perder as regalias, as mamatas, e aí os caras não quiseram embarcar nessa. Mas o Mauro Cid foi taxativo, quando perguntaram pra ele se o Bolsonaro ia dar o golpe, instigar o exército a fazer isso, ele falou, ih, rapaz, ele só não vai dar porque o alto comando não quer, mas ó, ele estava na pegada, hein? Estava com vontade. Mas como o alto comando não quer embarcar, então ele achou melhor dessa vez deixar quieto, deixa pra lá, quem sabe em um outro momento, não é verdade? Naquele momento não era muito bom, porque o alto comando estaria declinando em ajudar o Bolsonaro. Teve até também André Assadi chamando o golpe de Kindergolpe, o golpe surpresa. Só o Bolsonaro não sabia. Êêê, Bolsonaro aqui, o golpezinho pra você. Golpe pro Bolsonaro! O Bolsonaro golpe, tudo! Êêê, Bolsonaro golpe pra você, que bonitinho. Era essa a narrativa aí da Janaína e de tantos outros bolsonaristas do Brasil que vão passar um pano. Ele não sabia, ele não sabia de nada, imagina o Bolsonaro. Não, aquela reunião com os embaixadores, por exemplo, ele também fez, mas não sabia direito o que estava acontecendo. Só que agora Bolsonaro, vendo que pode se dar muito mal, o que está acontecendo? Ele está até fazendo errata nas redes sociais, coisa que eu nunca vi antes. Eu nunca vi, agora ele está fazendo errata. É! Ele que falou, a gente vai trazer esse vídeo, mas podemos pegar pela Janaína, que ele que trouxe, falou do grafeno, talvez eu tenha consumido grafeno e tenha ido pro meu olho, aqui o Helder. Estão falando aqui na... É, pode ser AVC, pode ir, pode ser um debate. Pode ser AVC também, pode ser, pode acontecer. É. Pode ser. É. Aqui ele, ele falando da vacina, né, do grafeno. Agora que eu caio pra trás aqui. Ih, quem tá do lado? Olha lá, ele é, agora que eu vou falar aqui uma mentira. Ele tá muito empolgado, mano. Marcos Pontes, e com Marcos Pontes do lado. É. Não falou nada o ex-ministro atual, senador, né? Senador. Senador, senador. Bom, ele não falou nada porque ele ainda tá desenvolvendo a vacina dele em casa. Lembra? Eu achei que ele tava desenvolvendo a fala. Não, ele desenvolve vacina e travesseiro. É. Tá desenvolvendo a vacina dele aí, um dia vai chegar. Ele prometeu, né, na Covid. Vai vir de brinde no travesseiro da NASA. Você compra no travesseiro e ganha a vacina do Marcos Pontes. Sim. Ó lá, ó lá, ele, ó. Ah, agora eu vou falar, ó. É. Tá o quê? Onde ele se acumula, segundo a fase que eu fui lá ver que ele tá em lá. O testículo e o ovário. Ó os caras, mano. Ó os caras. Ó esse aí. Ó esse, pita. Pode crer, o mito é foda. Coloca de novo lá, cara. A vacina de... Ó o Valdemar, Valdemar. Já, 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 já sacou tudo lá, lá vem, mentira. Onde ele se acumula, segundo a fase que eu fui lá. O testículo e o ovário. Ó, 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 ó. Ó o chassaco do mito aí, ó. Ó o velho lá atrás, não acredita no que tava o mito. A vacina de RNA. Os caras que... Não, pode ver que o... O Valdemar, ele tava rindo. Quando o Bolsonaro começa a falar de vacina, ele fecha a cara. Porque ele sabe que vem mentira depois. Repara. Ó esse aqui, esse aqui é muito chassaco do Bolsonaro, velho. O velho ali espantado. O velho falou, caralho, tô broxa com essa poça vacina, então. Ó lá, o Valdemar tava feliz, ó. Tava feliz. Ele fechou a cara. Ih, mano. Lá vem, hein? E o Bolsonaro, o cara... Não é o Carluxo mais, hein? Não é o Carluxo mais que cuida das redes sociais do Bolsonaro, pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem apurado aqui pela nossa agência, né? Galãs feios aqui de notícias. Pai de pipa de caque, sem problema nenhum. Eu vou morrer a vencer sua luz. E aí ele desmentiu. Ele falou, não, 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 não. Não vem aqui. Não tem dióxido de grafeno. Mentira. Em relação a uma conversa no dia de ontem, na cidade de Jundiaí, sobre a exigência de dióxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. E só por isso podia ser preso de novo, né? Mais uma vez, não é possível. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno. No mundo, é a única pessoa, Helder. A única. E, assim, é um entusiasta, mas não fez nada em relação a isso. Eu também sou entusiasta do, sei lá, cara, da Ferrari, mas não tenho como comprar. Por isso, inadvertidamente, relacionei a substância com a vacina. Fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez, dá dois anos. Mais uma vez, lamento falar e peço desculpas. E olha só, o melhor é que ele, ali, entre os puxa-sacos, fala que leu a bula. Só que ele não leu porra nenhuma, a gente foi pensar bem, cara. Ele não leu nada. Não, fui atrás, viu ele? Não, fui atrás da bula. Não foi, não leu nada. É só delírio do Bolsonaro, essas histórias aí. Bom, a parte boa é que a gente se livrou dele como presidente, que é o nível do cara, o nível do mentiroso. Mentiroso, e ele é um mentiroso compulsivo. Falou que leu, inventou que leu a bula para sustentar a própria mentira. Depois, tem que voltar atrás. É, desmentido há dois anos, né? E ele falando ali como se fosse, tivesse descoberto algo muito importante, né? E aí tá todo mundo broxa por causa da vacina, né? Todo mundo ali, agora julgando a desculpa da vacina. Ah, por isso que eu tô broxa, porque eu tomei a vacina, meu amor. É, meu doce. Tô broxa por isso. Não, não é broxa. Se tá broxa porque você é broxa. Não tem nada a ver com a vacina. Mas teve cara ali que acreditou, mano. Teve cara que falou, olha só, é por isso que não sobe mais, rapaz. Por conta da Pfizer, eu sabia que essa vacina ia fazer mal pra mim. E tudo que tem a ver com sexo, com infertilidade, com broxismo, é o Bolsonaro adora, né? Esses papos são impressionantes. O Bolsonaro ama falar sobre essas coisas, cara. Não, uma simples mentira sobre vacina virou em um assunto pra ele falar de pênis. Esse é pior que o Marcos Duval. Manja mais que o Marcos Duval. Marcos Duval que não vá, né? Pra Cachoeira do Tapemirim, senão ele vai ficar babando enquanto olha pras montanhas. Aquele pirocão de pedra. Dará as pessoas que não precisam interessada. Responde o palavra é troca. Direito.